Agora fala mais E tá lembra que nos tempos Que puta flava, puta gostava teu de mim E depois, e sem trabalho, e sem a nota Que boa analisa, nunca gostava nada de mim E depois, e sem trabalho, e sem a nota Que boa analisa, nunca gostava nada de mim Minha linda lembra, e nos tempos Que puta flava, puta gostava teu de mim E depois, e sem trabalho, e sem a nota Que boa analisa, nunca gostava nada de mim Pois pra me tocar estrangeiro, vou buscar doutorada Unhas pintadas, cabelo grande Desprezado, de costa baixa Pois pra me tocar estrangeiro, vou buscar doutorada Unhas pintadas, cabelo grande Desprezado, de costa baixa Minha linda lembra, e nos tempos Minha linda lembra, e que os tempos Que puta flava, puta gostava teu de mim E depois, e sem trabalho, e sem a nota Que boa analisa, que boa analisa, nunca gostava nada de mim E depois, e sem trabalho, e sem a nota Que boa analisa, nunca gostava nada de mim Pois pra me tocar estrangeiro, vou buscar doutorada Unhas pintadas, cabelo grande Desprezado, de costa baixa Pois pra me tocar estrangeiro, vou buscar doutorada Unhas pintadas, cabelo grande Desprezado, de costa baixa Desprezado, de costa baixa Desprezado, de costa baixa Desprezado, de costa baixa Aquela menina, não quer estudar Na escola chumbou, papá se zangou Tirou da musada, e a menina passou Hoje anda perdida, perdida no tempo E a cabeça dela, está cheia de vento Jura que é feliz Jura que é feliz, com bacana amigo Cuidado menina Quem vê caras Quem vê caras, não vê coração Cuidado menina Cuidado menina Cuidado menina Quem vê caras, não vê coração O pobre está pobre, e o rico mais monobre Produto não falta Produto não falta Produto não falta, pra cabeça da malta Lamento profundo, a desgraça do mundo E a menina mimada Hoje está acabada Cuidado menina Cuidado menina Quem vê caras, não vê coração Música Foi uma sensação ao conhecer aquelas ilhas Pisei naquele sonho, beijei com harmonia Ao acordar fiquei espantado Toda a gente me diz assim, vou tá bom tudo direito Pensei Angola, ai se fosse lá Meu olho chora, vontade de voltar Pensei Angola, ai se fosse lá Meu olho chora, vontade de voltar Nunca me diverti, tanto em minha vida Dansei, cantei, em Cabo Verde Ao vir embora, fiquei tão triste Quero voltar lá, de crioulo me tapar Pensei Angola, ai se fosse lá Meu olho chora, vontade de voltar Pensei Angola, ai se fosse lá Meu olho chora, vontade de voltar Pensei Angola, ai se fosse lá Meu olho chora, vontade de voltar Pensei Angola, ai se fosse lá Meu olho chora, vontade de voltar Angola, ai se fosse lá Angola, espero um dia, te voltar a ver Como eu vi, como eu vi, Cabo Verde Meu olho chora, vontade de voltar Espero que um dia, voltarei A minha terra, Angola Eu livo chora, vontade de voltar E meu olho chora, vontade de voltar Pensei Angola, ai se fosse lá Que eu vi, Cabo Verde Pensei Angola, ai se fosse lá A minha terra, olha EXA, остado Pensei Angola, ai se fosse lá É um dia, eu fale A minha terra, a minha terra O que eu vi,甚麼hré A minha terra, a minha terra E eu vi E eu vi, como eu vi E eu vi Ami, Cuba Aborkumi Ami, Cuba Aborkumi Ami, Cuba Aborkumi Amigo bom, abo comi Amigo bom, abo comi Inspirei pra descrever tudo o que me ditou O meu coração, Angelina As minhas grandes mágoas foram escondendo Dando à luz as poemas que aqui vês Há quanto tempo te procuro, mas sem ter sucesso Me deixaste louco, de saudade Duvido de tanta paixão Oh, no, Angelina Por favor, volta pra mim O meu coração não vai aguentar Por favor, volta pra mim O meu coração não vai aguentar O de tanto esperar O de tanto suportar Tanta dor Oh, my love Eu ligo pra ti Tu mandas me dizer Que tu não estás Telefone toca pra ti E tu ao pé Não me respondes por quê No, no, no Liga pra mim Fala pra mim Oh, my love No, no, no Liga pra mim Fala pra mim Que eu Te amo No, 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 no Oh, my baby Por favor, volta pra mim O meu coração não vai aguentar Por favor, volta pra mim O meu coração não vai aguentar O de tanto sofrer O de tanto suportar Tanta dor Oh, my love Oh, my love Eu ligo pra ti Tu mandas me dizer Que tu não estás Telefone toca pra ti E tu ao pé Não me respondes Não, não, não Liga pra mim Fala pra mim Oh, my love Não, não, não Liga pra mim Fala pra mim Que eu Te amo Tudo começou assim Oh, my love Depois do meu jantar Pego no meu carro E dou-me um giro por aí Depois do meu jantar Pego no meu carro E dou-me um giro por aí E sem mais intenção ou pois Vou pra uma discoteca Me divertir Um pouco mais Chego e aí Bebo um copo Mais outro copia e vem nela Chego e aí Bebo um copo Mais outro copia e vem nela Com sua cara massa Parecendo uma santa Seu jeito me deixou Sem jeito Sem jeito Mais outro copia e vem nela Mais outro copia e vem nela Com sua cara massa Chego e aí Chego e aí Bebo um copo Mais outro copia e vem nela Chego e aí Bebo um copo Mais outro copia e vem nela E quando dou por mim Estou apaixonado E não quero saber De nada Se tem alguém ou não Ou não Convidei-lhe então Num passeio E mal saímos Ela me abraçou Nossos corpos se uniram Fudei à noite com procura Nossos corpos se uniram Fudei à noite com procura No final Meu espanto surgiu Quando me disse assim Amor Só tenho quinze anos Só tenho quinze anos Amor Amor No final Meu espanto surgiu Quando me disse assim Amor Só tenho quinze anos Só tenho quinze anos Amor Amor Sou cacete Nós somos as cacete Sou cacete Nós somos as cacete Sou cacete Nós somos as cacete Nós somos as cacete Amor 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 Alô, alô, cabo verde, alô, terra, pó, machete e vença Ouvi expressir um filho de bom, tá bem longe, mas canta-se que escrevo Alô, alô, cabo verde, alô, terra, pó, machete e vença Ouvi expressir um filho de bom, tá bem longe, mas canta-se que escrevo Dia que tá vai, dia que tá bem, tem muita paz ali, tem pontinha tirinha Mas mim tem fé, sim, tem fé, a viver lá, nem quem ajude um dia Dia que tá vai, dia que tá bem, tem muita paz ali, tem pontinha tirinha Mas mim tem fé, sim, tem fé, a viver lá, nem quem ajude um dia Já me lhe vai, nem quem só mais um vez, passa o jadão, carnaval sanchão Já me lhe vai, vem, já me lhe vai, já me lhe vai, já me lhe vai, dança com ela, bater pênation Lá, tudo gozo é mais sal, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor Lá, tudo gozo é mais sal, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor Lá, 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 lá Alô, alô, cabo verde, alô, pele, la pó, mas ché de vivência Ouvi as preces de um vídeo de boa, tá bem longe, bacatas que se voou Alô, alô, cabo verde, alô, terra, pó, baixa de vivença Ouvi as preces de um vídeo de boa, tá bem longe, bacatas que se voou Se acabar, se acabar, tenta passar-lhe, tem plonjinha tirinha Mas nem tem fé, se um tem fé, a vive-la, nem quem ajude um dia Se acabar, se acabar, se acabar, tenta passar-lhe, tem plonjinha tirinha Mas nem tem fé, se um tem fé, a vive-la, nem quem ajude um dia Se acabar, se acabar, se acabar, nem quem ajude um dia Passar, já dorme, carnaval, sanjão Se acabar, se acabar, se acabar, se acabar, dançar, falar, bater, penachão Lá, tudo gozo é mais sal, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor a Lá, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor a Lá, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor a Lá, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor a Lá, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor a Lá, tudo gozo é mais sal, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor a Lá, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor a Lá, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor a Lá, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor a Lá, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor a Lá, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor a Lá, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor a Lá, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor a Lá, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor a Lá, tudo gozo é mais doce, lá é um sabor a Tudo começou assim Eu estava tão sozinho Tão perdido por aí A procura de um caminho Foi então quando eu te vi Eras como um sonho lindo Desde então eu percebi Que eras tu o meu destino Eu te dou meu coração Com amor e emoção Deixa ser o teu amor Vem pra mim, vem meu amor Faz tanto tempo que eu quero te amar Faz tanto tempo que eu quero te dar Meu coração, meu amor Faz tanto tempo que eu quero nos prazer Faz tanto tempo que eu quero te dar Meu coração, meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu coração, meu amor Eu te dou 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 meu coração, meu amor Suze maoso apanga suze acue Yaka langa me cuiza jambon Gimo no caca ya me suze Buke wanzai le suze Cuiza cupeta jambamwe Cuiza cupamba mambo malo so Kwa jibongue Pumambu wakamba mondo Iku zabi sanga yobanza Pumambu wakamba mondo Wazola ya kutima Pumwana wakano zuze Wakito kaino kabe Suze maoso apanga sumu jambwe Sumu jambwe Suze maoso apanga sumu jambwe Suze maoso apanga sumu jambwe Sumu jambwe Suze maoso apanga sumu jambwe Iku zabi sanga yobanza Iku zabi sanga yobanza Suze maoso apanga sumu jambwe Suze maoso apanga sumu jambwe Suze maoso apanga sumu jambwe Iku zabi sanga yobanza Ya banzangangaye u koko Kim gangen kwet sumu jambwe Suze maoso apanga sumu jambwe Suze maoso apanga sumu jambwe Iku zabi sanga yobanza Iku zabi sanga yobanzangaye u koko Mania, mania, my love Mãe de que vou querer pão chanter, mãe de coração tastar Mãe de que vou querer pão ficar depois de tudo que vou fazer Mania, mania, my love Mania, mania, my love Mãe de que vou querer pão ficar depois de tudo que vou fazer Tanto desilusão na vida depois de tudo, tudo amado Mania, mania, my love Mania, mania, my love Vocês estão no impasse de um amor fracassado Mãe de que vou querer pão ficar depois de tudo que vou fazer Tanto desilusão Mania, mania, my love Mania, mania, my love Mãe de que vou querer pão chanter, mãe de que vou querer pão ficar depois de tudo que vou fazer Mania, mania, my love Mania, mania, my love Mãe de que vou querer pão ficar depois de tudo que vou fazer Mãe de que vou querer pão ficar depois de tudo que vou fazer Mãe de que vou querer pão ficar depois de tudo que vou fazer Maria, mania, my love Vocês estão no impasse de um amor fracassado Mãe de que vou querer pão ficar depois de tudo que vou fazer Tanto desilusão Mania, mania, my love Mania, mania, my love Mania, mania, my love E essa coisa que vou fazer Minha coração Mania, mania, mania É sofrimento, cheiro Amor Mania, mania, mania Uma boncheira E goste Mania, mania, mania Promessa que já vou fazendo Palavras que já vou abrigar E vou me encastear Ai, ai, ai Mas você tem a escola, como vou Na vida tudo preta, talvez Amor com o desamor está em fronteira Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sabe a mina que esquecemos Mandar preferir fica-me só E vou me encastear Ai, ai, ai Promessa que já vou abrigar Palavras que já vou abrigar E vou me encastear Ai, ai, ai Amor com o desamor está em fronteira Amor com o desamor está em fronteira Amor com o desa I'm mostrisa Ti vou miji que esperaba E vou miji que esperaba Amor com o desamor está em fronteira E vou me encastear Ai, ai, ai Amor com o desamor está em fronteira Como eu a mina Huele, huele, huele Huele, huele, huele Estou em mimas, estou em mimas, lulo Estou em mimas, esperávalo Estou em mimas, estou em mimas, estou em mimas Estou em mimas, estou em mimas, estou em mimas Estou em mimas, estou em mimas, estou em mimas Chucha, desde que o dia que encontré No meu coração, canta em paz que te susego Creviver, desconfortivo fragancia Chucha, animal Chucha, encrebote Levo o rosto E reviver Que as franças Canteve um beijo Você foi um liso Que um dia Está gritando Para todo mundo ouvir Que bom ele não Que te encrebote Chucha, desde aquele dia que enconchego O meu coração, cada paz que eu tenho sossego Reviver, desconforto e malfragância Chucha, ele meu, chucha, entregou-te eu Levo o rosto e reviver, que estranha Que eu teve um beijo, você feliz um dia Pra gritar, pra todo mundo ouve Digo, ele meu, chucha, entregou-te eu Música Chucha, ele meu, chucha, entregou-te eu Música 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 Tu era um santa, não te aprecia nesse mundo Tu era um santa, não era guia, não sei igual, nesse mundo Tu era um santa, não era guia, não sei igual, nesse mundo Tu era um santa, não era guia, não sei igual, nesse mundo Tu era um santa, não era guia, não sei igual, nesse mundo Tu era um santa, não era guia, não sei igual, nesse mundo Saber para morrer, nunca t'as esquecido Tu era um santa, não era guia, não sei igual, nesse mundo Tu era um santa, não era guia, não sei igual Nesse mundo Sentimento que tema, minha boca tá a imaginar Para tudo que eu tinha na vida Sentimento que tema, minha boca tá a imaginar Para tudo que eu tinha na vida Sentimento que tema, minha boca tá a imaginar Nesse mundo Saber pra morte Já tá esquecendo Pra morte Boa era de meu E pro sonho lindo Posso resufrar Mas hoje os bem buscados Cegue minha pensamento Boa era um santa Conta pra esse ano esse mundo Boa era um santa Agora fala mais, pá Conta pra esse ano esse mundo Saber pra morte Já tá esquecendo Agora fala mais, pá Oho 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 Boa era um santa Boa era um santa Boa era um santa Com tristeza Com margura Sorari que está matando Sorari que está matando Oi, 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 mamá Sorari que está matando Que estamos vendo esse mundo Deixou que eu me levando Me levantasse Preparou uma água do banho A roupa estava passada Nada parecia estranho Depois disse com jeitinho Que o pitel estava na mesa Mas o que eu não contava É que ela tinha sobremesa Me disse pra me levantar E o que era meu já estava lá fora Me disse põe-te a andar Que a rua era minha e pra ter a certeza Ela disse que não Que não me aceita Que não Que não me quer Que não Que nem precisa Que homem assim Ela me rejeita Ai, que não Que não Que não me aceita Que não Que não me quer Que não Que nem precisa Que homem assim Ela me rejeita Que mulher é essa? Completa Que mulher é essa? Que mulher é essa? Completa Que mulher é essa? Eu dei uma de machão E com toda a força bati com a porta Os dias foram passando Ai que grande confusão Decidi tomar o banho Que conjeito preparava Mas o que eu não contava Com a fechadura já trocada Mas o que eu não contava Com a fechadura já trocada Pedi e disse quero entrar Ela disse que não, que assim não dá Me disse ponte a andar Que a rua era minha pra ter a certeza Ela disse que não, que não me aceita Que não, que não me quer Que não, que nem precisa Que homem assim ela me rejeita Que não, que não, que não me aceita Que não, que não me quer, que não, que nem precisa Que homem assim ela me rejeita Que mulher é essa? Completa Que mulher é essa? Que mulher é essa? Completa Que mulher é essa? Eu dei uma de machão e com toda a força bati com a porta Os dias foram passando, ai que grande confusão Decidi tomar o banho, que com jeito preparavas Mas o que eu não contava, com a fechadura já trocada Mas o que eu não contava, com a fechadura já trocada Pedi e disse, quero entrar Ela disse que não, que assim não dá Me disse, põe que andar, que a rua era minha pra ter a certeza Ela disse que não, que não me aceita Que não, que não me quer Que não, que nem precisa Que homem assim ela me rejeita Ai que não, que não, que não me aceita Que não, que não me quer Que não, que nem precisa Que homem assim ela me rejeita Que mulher é essa? Completa Que mulher é essa? Que mulher é essa, completa, que mulher é essa Legenda por Sônia Ruberti